Presentes a mais de meio século na TV brasileira, os heróis japoneses conquistaram gerações de fãs e admiradores. Com seu charme e capenguice inigualáveis, os seriados enlatados da Terra do Sol Nascente despertam um saudosismo único nas pessoas, e ai de quem falar mal de alguns deles perto de fanáticos pelo assunto. Como recordar é viver, nesse Top 10 vamos brincar com sua memória e relembrar os 10 maiores mistérios que envolvem os heróis dos tokusatsis no Brasil. Atenção! Se você não aceita que seus heróis sejam alvos de piadas ou qualquer maculação a memórias de sua infância, deixe de assistir a esse vídeo agora mesmo! Por que sempre o Japão? Por alguma razão misteriosa, a maioria dos impérios ou armadas alienígenas que querem conquistar a Terra sempre focam no Japão. Um país pequeno, com terremotos, tsunamis e torturas na TV. Não dá pra entender o tesão que esses vilões sentem por conquistar a Terra através do Japão. Soldados desnutridos Sempre que algum vilão resolve dominar a Terra, seu primeiro ataque se dá por meio de uma horda de soldados que num primeiro momento até pode dar algum trabalho pros heróis. Mas o que parecia ser uma ameaça nos primeiros episódios, acaba virando piada ao longo da série. Os malditos só entram em cena pra apanhar! Em alguns seriados, é visível que o problema dos pobres enviados do mal é a desnutrição. Acompanhe essas imagens chocantes. Eles se jogam antes mesmo de serem atingidos. Pra piorar, inexplicavelmente estão sempre lá firmes e fortes pra morrer e tomar uma coça em nome de algum imperador que fica com o rabo sentado em seu trono esperando o momento de ver seus planos frustrados. Cadê o sindicato? A mágica da teletransportação Já se deram conta que num piscar de olhos, uma luta que está se desenrolando tranquilamente na cidade vai parar num gigantesco descampado ou numa pedreira? Algumas séries até faziam questão de justificar esse teletransporte como sendo um recurso dos vilões. Mas essa explicaçãozinha meia boca nunca convenceu ou convencerá a alguém. A verdade é que a maioria das cenas de ação eram gravadas na carinhosamente chamada Pedreira da Toei ou em estúdios, sendo que esse último sempre se valia da utilização dos salões escuros cheio de gelo seco para dar um arzinho mais cool. A proporção impossível Para enfrentar ameaças gigantes, nada melhor que armamentos que possam ficar da mesma altura do inimigo. Os Super Sentais geralmente unem veículos menores para montar algum robô. Ou Zord, se você só sabe o que é Sentai por causa dos Power Rangers. Mas observe bem essas cenas e analise a proporcionalidade das coisas. Sim, por alguma razão além da compreensão humana, os veículos se unem e tomam um biotônico que os deixa maiores e mais robustos. Há alguma explicação lógica para isso? Se bem que lógica é algo que parece passar longe dos roteiristas dessas séries. Hora de posar Alguém consegue entender por que cargas d'água os vilões ficam parados que nem idiotas enquanto os heróis fazem uma série de coreografias ou mesmo se transformam? Ao invés de usar algum artifício para desarmar seus algozes e tentar, somente tentar, ganhar uma vezinha. O mais complicado é que alguns vilões chegam ao cúmulo de ficar ouvindo explicações de um narrador de como que ocorreria o processo de transformação. E não tomavam vergonha na cara de anotar tudinho para tentar repetir em casa. O detetive espacial Charivã se transforma num milésimo de segundo através do raio solar. Vamos examinar novamente o processo do raio solar. Raio solar! Primeiramente, a energia solar é inserida no sistema solar do Grande Bus. A energia solar que se expandiu no Grande Bus gera a medalha solar e em seguida transmite-se para Charivã. Mal gosto de se vestir Que moda é um negócio muito louco, isso não há dúvidas. Muito antes de Lady Gaga causar por aí, muitos vilões de Tokusatsu já desfilavam um festival de mal gosto no seu figurino que assustavam qualquer um. Um verdadeiro atentado ao mundo, ao mundo da moda. Imperador de Otílio, que maravilha, que charme! De onde saiu isso? Da onde? Nos diga! De onde esses caras coloridos tiram esses trabucos e saem explodindo tudo? Onde guardam as pistolas lasers, espadas, os escudos, as armas de aniquilação de monstros? Hum, pensando bem é melhor nem saber. A Supercola De vez em quando, algum super-herói quer dar uma de machão, resolve lutar no topo do seu veículo de combate. O policial do espaço, Gaban, era mestre nisso, e através de um elo indestrutível, ele jamais caía do topo de seu dragão voador, Dulu. Sim, o nome do mestre era Dulu mesmo. Independente do mal gosto pra nomes, a cola que o herói usava no sapato pra não cair é um mistério até hoje não revelado. E olha que no decorrer da história dos tokusatsus, outros personagens também usaram a fórmula, como a Rainha Ahamis e até o Ranger Verde de Zil Ranger, que você conhece como Tommy. A Reconstrução da Cidade A terra está sendo atacada! Mas quem se importa com isso? No dia seguinte, depois de toda essa destruição, tudo vai estar lá do jeitinho que sempre esteve. Esse é um dos mistérios mais intrigantes que pode haver num tokusatsu. E onde? Onde vai se esconder o povo na hora que os robôs estão esmagando as maquetes, ou os prédios? Não importa a época, não importa o gênero. Sempre haverão prédios destruídos e misteriosamente reconstruídos. Que empreiteira mágica é essa que o governo japonês paga para que Tóquio sempre apareça linda? Abaixo o monstro gigantizador Se tem um gênero que adora apanhar que nem mulher de malandro, esse é o Super Sentai. A maioria das produções costuma mostrar alguma criatura ou objeto que gigantiza monstros depois que eles são destruídos. E aí mora uma questão que assolava a mente de todos que eram crianças nos anos 80. Por que diabos os heróis guardavam suas bazucas ou seja lá o que usavam sem destruir o gigantizador antes? Se você sabe a resposta, deixe nos comentários, por favor. Ou não. Eu tô cansado Esses foram alguns dos grandes mistérios que envolvem essas produções fabulosas que chamamos de Tokusatsu. Existem alguns outros como o porquê das torres do planeta Tecnolíquel seram de cartolina. O motivo pelo qual os Sentais, quando atingidos em suas roupinhas de lycra, jorrarem paíscas e não sangue. E o fato de todos os robôs gigantes serem visivelmente de brinquedo. Mas como temos que ficar por aqui, esses serão assuntos para outra oportunidade. Até a próxima! Ah, e não se esqueça de curtir e compartilhar. Assim nossos duendes se motivam a fazer mais vídeos.